Oi, 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 ae, ae, ae Ah, recicai da Coreia, uh Eu vindo ouvir a uu Ra-la-la-la-la-la-la Ah Ah Eu deixei minha não via E agora eu tô desesperado Ela tá curto macho Ela tá curto macho Ela tá curto macho Que eu tô dobrado, eu tô descansado Não quero saber de nada Tá todo mundo doidão Agora só chupa Cai com a bunda no chão 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 Não fica do louco, tô dando pressão Eu deixei minha novinha E agora eu tô desesperado Ela tá curto macho Ela tá curto macho Ela tá curto macho Que eu tô dobrado, eu tô descansado Não quero saber de nada Tá todo mundo doidão Agora só chupa Cai com a bunda no chão Cai com a bunda no chão Cai com a bunda no chão Nós é mídia e eles é fofoca Segura nós, ignorante Eu deixei minha novinha Agora eu tô desesperado Agora eu tô desesperado Ela tá curto macho Ela tá curto macho Ela tá curto macho Ela tá curto macho Que eu tô dobrado, eu tô descansado Não quero saber de nada Tá todo mundo doidão Agora só chupa Cai com a bunda no chão 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 Tô ficando louco Tô lá na pressão Tchê 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 tch Obrigado.